Mármore e granito pra toda a sua casa. Planejada, mais bonita com requinte. Requinte mármore. Corre pra cá e aproveita preços incríveis e também orçamentos sem compromisso. Tamani, fala pra gente agora sobre uma inovação em acabamento no mercado que é o Neolitic. Isso mesmo. É um acabamento que vem pro mercado, que traz muita qualidade e também modelos excelentes que traz um ar de novo pra sua casa. Pode ser usado em todos os ambientes da casa. Tanto em pia, lavatório, piso, parede, fachado. É onde você desejar ter esse produto de qualidade. E olha que tem promoção essa semana, hein? Tenho sim. Eu tenho o do Granito Preto São Gabriel, que é um granito utilizado muito pras bancadas de pias, lavatórios. Ele está na promoção nessa semana de R$ 400,00 o metro. Uh! Então corre pra cá! Requinte mármore. Fica em qual endereço? Fica aqui na rua Gisele Martins 871, no Morumbi. E qual telefone? 3944-1435. Mas esperando o que? Requinte mármore. Vem pra cá!